1, 2, 3 Com a corrente do mal Mike pronta pra dar fuga A taxa tá em bad style Toma topa na boca O cigarrinho cai da orelha Não cai da garupa Sempre na cintura Respeita o suco de fruta Deus do céu Colou pra cá Cid, Davi e Apolo Agora vamos pro Mercado Tem, tem, tem Tem Yeah, yeah, yeah Machado 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 É, é, é Não vou pra cá ushir 豊 E aí, e aí, e aí? Testa o microfone. Testa o moleque. Ei, ei, ei. Suave. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Sol, sol. Produção, produção, aumenta o microfone aqui, produção. Chamar a resposta. Produção, aumenta esse microfone que eu estou aqui. Toninho, Toninho. Sol, sol, sol. Um, dois, um, dois. Testando. Aham, aham. Aumenta um pouquinho. Sol, sol. Aham. Isso. Obrigado, obrigado. E aí, meus amigos. Agora o bicho pega. Segunda batalha da noite. Vamos pra cima, Geral. Vamos pra cima, Geral. Vamos pra cima, Geral. Vamos pra cima, Geral. Três. Oh! Bates Gala o 3R. Bates Gala o 3R. Bates Gala o 3R. Bates Gala o 3R. Bota o ciclo dos outros! Charles aqui vai matando, tá vendo, brincando Porque ele já tá desenvolvendo Fecha a porta do Rock Tóvono Senão os três vai sair correndo Essa é a ideia que eu digo Esse é a bolo, meteu o pala No arredor destino é de quebrada Tua carcaça só no Opala Não entende nada, ele é sequela Fecha o ringue, o tris e vai fazer o quê? Morder minha canela? Oh 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 Mano, eu te mato, eu não deixo pra depois Esses cara que faz o verso feijão com arroz Caralho, meu mano, o tris e tá no palco Eu achei que a luta dos anão era só depois Hey 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 A luta é agora e é eu e você Olha pra minha cara, ô menino Eu vou tirar até na minha luta Olha no olho do céu, assassino Hey 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 Mais uma Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Vou olhar pro seu olho, mano Tá tentando pra caralho, não tomou a pãe? Filho do atolho e o fete, vai me decidir o quê? A mamãe? Yow, 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 yow Eu fui criado por duas mulheres Esse aqui é o problema do idiota que não pensa Você realmente acha que falar que eu sou a mãe desses caras pra mim vai ser uma ofensa? Arrombato! Deixa eu te falar uma coisa Agora ele tá fudido Eu quero que biologia Eu arrego pra tua postura de batido Mata esse cara, mano Na verdade agora eu vou te falar Ser uma mãe pra você não ofensa Quer me ganhar? Chama a mãe de nada Ei, vem, vem, mano Desce e me escuta Não vou mover a canela É tiro na cara de canela russa Aê, pode ir pra mano Sabe que eu vou chegando e não enche o saco Você falou que vai lutar Ué, quem luta com mosquê é santo Pô Você não pega, tá ligado? Agora aqui eu vou dizer Deve, qual é a sensação? Eu tenho 14 anos E ainda sou 30 e você Esse daqui eu... Tudo bem, tudo bem Yeah, uh, uh Pera, pera, pera Isso daqui não é carta De certeza que eu descarto Primeiramente olhando pro Sid Tá vendo que agora eu vou mandar o papo É porque Charlie é tipo o Snipe Na mão já tem o rifle Primeiro Macaulay Calque Com o cabelo da Rapunzel e o bigode de Hitler Oh, oh, oh Eeeeeh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eeee Tudo bem você quer falar Macaulay Calque Sabe que na batera faltou seu argumento Macaulay Calque é esquecendo de mim No palco agora só esqueceram seu talento Aeee É assim que eu rimo Sabe nem meu mano Minha rima é eterna Você não desafiou, olha bem no meu olho Eu tô na sua frente e eu não vou tremer as pernas Ei, só não vou tremer as pernas Olha o que você vê na verdadeira Napolitão era melhor do que eu E mesmo assim ele chegou e comandou a guerra inteira, caralho Ei, 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 ei Eu sou pequeno pra caralho mesmo Tá ligado, meu parceiro, pode parar a parada Quando for me encarar, vira o nariz parado Eu quero narigado Uau, sério, mano, Drizzy, você não rima tão bem? Tampoleão comandou a guerra e morreu de quatro Você vai morrer de quatro também Porra, eu vou entender? Você sabe que não faz RAP, é o hype Você fala muito de arma e o foda é que ele só viu no Free Fire Mata esse cara, vai, vai Eu já tô desenvolvendo O que é direito a ser grande Conte o talento pequeno Você tá fazendo isso, não é verdade Você não esqueceu não, mano Você esqueceu, foi o tempo do beat Mano, bigode do Hilliard Sabe que agora eu falo pra tu Você quer tá no Riff e Riff Trata nazismo e copiada Vai tomar no cu Pô Seu vagabundo, você tá ligado com amor Pra você ganhar uma batalha Até chamar os outros de fator Só que você tá falando Acabou, acabou Vamos que vamos Primeiro round na casa Vamos que vamos Por ordem de rima, certo? Gratidão a cada um que se colocou, presta atenção Pois agora é a hora da votação Por ordem de rima, por ordem de começou Barulho para o trio do Jaya Barulho para o trio do Sid 1 a 0 Apolo, Tavin e Sid Terminaram, comece Uou Mesma vibe, família Vamos que vamos Daquele jeitão O evento tá lindo Muito da hora Ver o público de volta Daquele modelo Vamos pra cima E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Rit 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Rit 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 Os dois com cabelo igual Vem de vaso combinado Pena que na minha mão Esses vasos vão ser quebrados Maluco, não vai ter jeito Todo respeito Você ataca pelas costas Resposta, mato no peito Você mata meu peito Então se prepara Eu não ataco pelas costas Ataco na tua cara Ei Abre de qualquer furo Eu sou o moleque Falando do cabelo É só os loripi médio Ah, ya, 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 ya Você não ataca pelas costas Eu me assemelho Com esse tamanho Você só soca meu joelho Tomaram o cu? Ah, mano Sabe quem é essa autoestima? 1,50 Seu tamanho ou o preço da sua rima? Ah, yei Ei, ei, ei Pelo amor de Deus Me falou até de Free Fire Olha o ping meu Tu quer falar então Mãe, um dia testarão Um ping meu Ei Isso que eu digo Não é fuzil Não é Era o metal, o talento Banco Raul Gil Poca elogio Você tá de hipocrisia O cabelo de vocês tá lindo Pena que a rima tá porcaria Corra Eu queria muito ver Já disseram que vocês vão Eu tô pagando o poder Você falou do meu cabelo Seu menino Bonito Mas quem ensina moda Pra esse porra de condomínio E ae Cê sabe Que agora cê descarta Fala de vado Te joga o lugar Não só rima de voz Tá toda descarga Ele bem arrumadão Mas pra rimar não tá no pique É batalha de rime Não São Paulo Fashion Week Porra Sabe sem sequela Te mato no beat Desfiro igual uma passarela Não é fruto Salão do cabelo Verdadeiro Você é a MC É o Felipe Escudeiro Essa é a louca Aqui é o pelo rap Se foda as suas roupas Não sou Felipe Escudeiro No avacalho Mas Jolando Patu Sua irmã é falsa pra caralho Ae Na moral, na moral, na moral, na moral Cê sabe Salando de cabelo Essa é a resposta Seu barbeiro é muito bom Mas sua irmã é uma aposta Ae Vamos dar um banco reto Primeiramente tem um pai Eu não sei e é Neto Mas certeza Charles Aca é sincero Foda-se o Felipe Escudeiro Todo colorido é Felipe Neto Demorou Tu sabe que eu rio pros meus fiéis E hoje esses três aqui não chegam aos meus pés Eu sei que cê tá bravo com o Tavinho Porque em dois anos ele fez o que esse acampado não fez em 10 Poderia ser Fashion Week Ae 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 Poderia ser Fashion Week Te mostro uma parada Eu mostro pra você, meu mano, como é ser do gueto Porque no colégio eu era suado Hoje com esse cabelo eu trago a autoestima pro povo preto Está fraco? Oh my God E aí, família Agora é o momento de estratégia Apenas um Enfrenta o outro No terceiro round Do lado de cá Vai Cid Do lado de cá Jai Auk Cid começa Gostaria de dedicar A TNT, certo? Muito obrigado, TNT Esse terceiro round Vou pra cima geral Cadê? Cadê? Cadê que eu não tô vendo? Cadê? Cadê que eu não tô vendo a mão? Já deu E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Demorou, eu esperava um Charles, você rima legal Mas tudo bem, agora eu vou mandar real Eu sei que você ficou com medo de eu arrancar a frente de todo mundo seu título do nacional Mas tudo bem, o bagulho é louco Sabe que hoje eu boto a casa em faia Não vai entender que eu cheguei aqui pra mostrar que ouve o seu Jai é muito baia Tudo bem, tudo bem, eu tô ligado que agora por você vai ser diferente do Stalker Você quer falar sobre nacional? Um tanto do, eu não tenho a스, fora o tempo Vai, 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 vai Tá uma diferença, tá ligado? Isso aqui é de repente Eiii! Tão vendo o loyal do rap Pena que não ta batendo de frente Neu Deus! Eu te mato antes do mestre do Interlúdio Você só ganhou o teu nacional porque os monstros de verdade estavam produzindo no estúdio Porra, deu pra entender? Agora eu posso vir no Massifrão O que você fez em batalha, parceiro, nunca te veio do coração Mano, só fala sobre nacional Esse daí foi meu legado Eu vim sim em 2019 Agradeço por ter lembrado Ei! Sabe que esse caô só conseguiu ir pro nacional Porque MC Alves tem... O Alves deixou, sabia que eu representaria Já você que ganhou bem roubado E disse, não roubei, isso é hipocrisia Puta que pariu, tu sabe que você não representa na levada nem na cultura de rua Esse aqui é o foda, eu sou cachorro sozinho Hoje você vai morrer, eu invaro pra essa lua Como o MC Alves é foda, porra, muito foda, foda-se é roubado Ele chegou no Nacional, roubou 20 mil sabe-se, tô jurado Ei! Sabe que eu tô na pista Acho que é só opinião De um MC egoísta Olha que cara roubado Tudo que ele fala, é patifaria Eu não roubei nem o jurado Mas você cogita isso Porque é o tipo de atitude que esse merdinha faria Porra! Tão pra entender? Agora eu mostro que você é o resto É o catetologia, é o sul da rua, caralho Para parecer que é honesto Sabe o que é engraçado? Isso é recalque Vai se foder Tá com inveja Porque a nova geração tá representando o Marquinhos Vai morrer com a própria língua É em estúdio, tá vendo no free Assata a uma letrada Para falsos MC DJ Chissey Muito barulho para esse round, família Você é louco Meu pai amarrado Vamos lá Bom Por ordem de quem começou Aí família, vem com nós Máximo respeito a cada um que prestou atenção Agora é hora de vocês decidirem Por ordem de quem começou Muito barulho para o trio do Sid Muito barulho para o trio do Amy Charles Mais uma vez Conferindo, conferindo Barulho para o trio do Sid Amy Charles Emi Charles Chai Aluki E três e próxima fase Palmas para o Davi Palmas para a Paula E palmas para o Sid Obrigado por ter colado, irmão Valeu Everybody Hating Grease O que é isso? 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 Obrigado.